Já estamos lá com o Campo Grande, vamos direto para a CBN Campo Grande, nos estúdios lá da emissora que compõe o grupo RCN. Ô, Glória Maria, eu estava aqui acompanhando há poucos o CBN Campo Grande e vi que teve um xiriguidum. Aí, pai, você pode contar comigo que o pai manja desse... Ei, menina, sextou, bom dia! Maria, antes de falarmos dos destaques, traga para nós a informação do tempo e temperatura da capital. Bom dia, novamente. Bom dia, Israel. E como você disse, o que aconteceu durante o programa da CBN é o que você sempre fala, né, Israel? Ao vivo acontece tudo. Neste momento faz 22 graus aqui em Campo Grande, já está um solzinho, a temperatura está subindo. A mínima é de 13 e a máxima é de 24, então aqui está fazendo 22, não vai subir muito, além disso, pelo que tudo indica. É, menina, e com esse clima seco, o governo decretou-se alerta para o bioma pantanal? Exatamente, Israel. A seca extrema e a falta de chuva fez com que o governo do estado de Mato Grosso do Sul decretasse emergência ambiental ao bioma pantaneiro. Dessa forma, estão suspensas todas as autorizações de queima na região, como precaução para evitar mais prejuízos ao pantanal. O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, a Semegra, o Jaime Berruc, explicou que entre o final de julho e início de agosto, o Corpo de Bombeiros teve uma ação muito intensa para o combate de incêndios florestais na região, tornando o decreto necessário e muito importante. Submetido à Secretaria Nacional de Defesa Civil, o reconhecimento do decreto foi publicado nesta terça-feira, agora pela manhã, em Diário Oficial do Estado, citando todos os municípios do bioma. Foram solicitadas inicialmente 150 horas de voos, resta agora que o governo estadual apresente o plano de trabalho para a Defesa Civil Nacional e, conforme o Jaime Berruc, o plano está estimado em mais de 38 milhões de reais que estão aplicados em combate de incêndios florestais neste ano aqui no Mato Grosso do Sul. Obrigado.